11 horas e 50 minutos, a gente começou o programa da comunidade hoje trazendo um vídeo que deixou muita gente, principalmente lá no nosso Facebook, estarrecido. Muitos ficaram estarrecidos com vídeos onde adolescentes estão dançando funk, fazendo simulações sexuais dentro de uma sala de aula da Secretaria Estadual de Educação. Olha as imagens que a gente abriu o programa hoje e a gente tem aqui uma nota da Seduc e a Seduc diz que tomou conhecimento do vídeo na terça-feira, tomou conhecimento do vídeo hoje, não é isso? Por meio de postagens em redes sociais hoje e informa que todos os alunos envolvidos já foram identificados, tantos que aparecem nas imagens, tantos que fizeram o vídeo e esse caso aconteceu no último dia 15 de agosto. A Coordenadoria Distrital de Educação CDE07, a qual a a escola estadual Otávio Mourão, que é a unidade onde aconteceu o fato está subordinada, já notificou os pais que informaram, obviamente, que não compactuam e não concordam de forma alguma com o que os alunos fizeram com seus filhos, filhos deles fizeram. A Coordenadoria informou que o fato foi considerado isolado e que na escola não são registrados comportamentos como que foi exposto. Estão tomando as providências cabíveis que englobam de uma advertência a transferência do aluno para outra escola nesse meio tempo aí também envolvendo possíveis suspensões. E eu vou dar uma olhada na enquete que nós lançamos no início do programa, quando nós mostramos esse vídeo para você que está aí do outro lado e que a gente pergunta, o adolescente hoje sabe o que quer da vida? Cadê a pergunta? 72% já dizem que não, nós temos 97 votos, você acha que o adolescente sabe o que ele quer da vida? No mundo de hoje não sabe nem o que ele quer da vida, nem sabe o que ele quer do mundo. Ah, tem alguns comentários, coloca lá os comentários, a Andressa Batista diz, adolescente de hoje só quer farrear, estudar que é bom nada e esses jovens vão votar em nossos representantes. Ela está certa, Andressa? Sem nenhum conteúdo, sem nenhuma informação, eles vão escolher os nossos políticos e aí depois reclamam que a política está do jeito que está e infelizmente essa que é a realidade. Tem mais comentário aqui, diretor? Coloca mais comentário aqui para a gente saber exatamente o que é que os nossos internautas, todo mundo que acompanha o programa da comunidade, a programação da TV em Tempo pela internet, para a gente saber direitinho o que eles estão pensando acerca desse vídeo que causou surpresa em todos nós aqui da redação e todos nós aqui que estamos produzindo agora para levar para vocês informações. Claudemir diz, nossos adolescentes sabem sim o que fazem e as nossas leis, as nossas leis é que não mudam. A Anne Matos diz, eles só querem saber de fé, se tem responsabilidade não querem. Amanda da Silva diz que alguns sabem, sim Amanda, a gente não está generalizando, obviamente, alguns sabem o que querem e os que sabem o que querem da vida não estavam ali naquele vídeo, entenda você daí do outro lado, tá Amanda? Rudinei Carneiro, infelizmente os responsáveis de muitos adolescentes não tiveram educação igualmente, concordo com o Rudinei. A Solange diz, a culpa é dos pais, educação vem de casa, pai e mãe ausente na vida da criança, deixa de fazer o que se tem que fazer, tem que restringir com um punho forte, é uma vergonha e é muito triste para a sociedade. Escola militar seria a melhor escola, bota todo mundo na escola militar, né? O Adeimison diz, não sabem o que fazem, Adeimison caracterizado ali como super fã, né? O João Mendonça Furtado diz, hoje eles estão com a cabeça vazia, não querem trabalhar, não querem estudar, só querem saber de onda, festas, baladas e flutuantes. Digo até que entram no mundo da vida fácil mais cedo em relação às drogas e vendas ilícitas, infelizmente o João também está certo. Ali a Andressa Leônidas, isso é falta de policiamento dos pais, falta de ó, olho grande em cima dos meninos, olho de perto, olho atento em cima dos adolescentes. Porque os adolescentes, eles dão sinais do comportamento deles em casa, né? Eles dão sinais dos comportamentos deles nas festas, eles dão esses sinais. Então, de como eles se comportam em casa, eles dão esses sinais. E aí o que que acontece? Os pais descuidam dos filhos em casa e eles vão fazer essa vergonha, essa baixaria na sala de aula. Infelizmente, é o que a gente está acompanhando nesse vídeo. O pai não está ali atento com o filho. Meu filho, você precisa saber o que você quer da vida. Você precisa saber que profissional que você vai querer se tornar. A gente não é rico, eu estou falando para pais que não são ricos. E os pais que são ricos também querem dar a melhor educação para os filhos. Porque bens se perde. O que está dentro da cachola, o que você pensa, o que você aprendeu, o que você está aprendendo, não se perde nunca. Nós precisamos entender que nós temos que ter valor. E esse valor não diz respeito a coisas, diz respeito ao que a gente é e ao que a gente sabe. Vamos para o WhatsApp também dar uma olhadinha, ver o que os nossos internautas aí, o pessoal está ligado com a gente no programa, está ligado no WhatsApp. Particularmente, não ponham a culpa só nos responsáveis da escola, não. Claro que não, pois a educação vem de casa primeiramente. A escola é para poder fazer com que eles adquiram conhecimentos. Muitas vezes os professores chamam a atenção dos alunos e os alunos só faltam bater no professor, como se os alunos tivessem a razão deles. Repito, a culpa não é só do responsável da escola e sim dos pais que não estão presentes na vida escolar dos filhos. Concordo? Não é culpa só da escola. O que eu questionei no início desse vídeo é onde estava o professor, onde estava o diretor, onde estavam as pessoas responsáveis por esses alunos, que eles fizeram isso dentro da sala de aula e ninguém viu. Ninguém percebeu. Que horas foi isso? Foi no meio da manhã? Foi no fim da manhã? Foi antes da aula começar? Quando uma escola abre, já tem profissional lá dentro. Foi na hora do intervalo, na hora que o professor saiu para poder trocar o turno e resolver alguma coisa na coordenação? Que horas isso aconteceu para que eles tivessem a liberdade de atuar da maneira como a gente está vendo nesse vídeo? Esse foi meu questionamento. Mas óbvio que isso não é culpa só da direção. É culpa dos pais, com toda certeza, também. 11 horas e 56 minutos, comerciantes sem cadastro na prefeitura têm invadido as calçadas de Manaus. E olha, tem barraca que está construída até no leito dos igarapés. Nem as áreas das proximidades dos shoppings escapam dessa ação irregular. Os fiscais da prefeitura já chegaram a notificar pelo menos 30 ambulantes em frente a um shopping na Zona Norte. Só que o problema está muito longe de ser resolvido. Vamos ver na reportagem? O comércio informal tem crescido cada vez mais em Manaus. Nesta área, na Zona Norte da capital, pedestres e barracas disputam o espaço. Por aqui são vendidos alimentos variados. Para este técnico de informática, a preocupação maior é com a forma de exposição desses alimentos. Olhando pelo lado da saúde, não é muito interessante, porque os carros passam e sobe muita poeira. Mas se a gente for pensar só dessa forma, a gente vai prejudicar famílias. Tenho certeza que tem famílias que dependem dessa renda. Para esta técnica de enfermagem, mesmo sendo um comércio irregular, ela acredita que esta é uma forma de driblar o desemprego no Estado. Hoje a economia do país está passando por essa situação difícil, né? E as pessoas têm que dar um jeito de conseguir alguma coisa para que elas sobrevivam, né? Então, eles estão trabalhando. Desde 2015, a Prefeitura notifica ambulantes que trabalham nesta área da cidade. Em 2018, 40 estruturas do comércio informal foram retiradas aqui da Avenida Noel Nutas. Na época, os comerciantes ainda fizeram uma manifestação contra a ação da Prefeitura, pedindo para que eles pudessem continuar a trabalhar aqui. Em nota, a Secretaria de Mercados e Feiras informou que a equipe de fiscalização estará tomando as medidas necessárias com a notificação e retirada dos comerciantes e liberação do espaço público. É, infelizmente a gente sabe que a liberdade do outro esbarra na liberdade do colega. Minha liberdade, ela tem que cessar quando eu infrinjo a liberdade do outro. E quando a gente fala de calçadas, fala de acessibilidade, fala de legislação, a legislação existe para que a gente consiga conviver bem com todos. E a gente não pode botar barraca na calçada impedindo o tráfego das pessoas e, principalmente, infringindo as leis municipais, que é no caso aí quando a gente fala de leis municipais. Então, essas leis precisam ser obedecidas. São 11 horas e 59 minutos. Tem polícia nesse programa, minha gente? Ricardo, tem polícia nesse programa? A polícia desarticulou um laboratório de drogas que funcionava em uma casa. É destaque que a gente traz para você. Põe no ar para mim. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira, lá no bairro Chapada, mais precisamente na rua Eduardo Ribeiro, que fica na zona centro-sul de Manaus. Policiais militares da Força Tática conseguiram prender esses três suspeitos aí. O primeiro aí de camisa preta foi identificado como Wesley Silva Oliveira. O do meio é o Everton de Souza Cruz, de 23 anos. Daqui a pouco eu conto uma história completa desse rapaz aí. E o terceiro, de camisa vermelha, é o Jânio Silva Alves, de 23 anos. Com os três, a polícia conseguiu apreender toda essa materialidade aqui. Uma pistola, um revólver, toda essa quantidade de droga, balança de precisão, munições. Mas quem vai passar detalhes sobre essa prisão é o tenente Jones Fernandes, que está encabeçando aí exatamente essa operação que resultou nessa grande prisão, inclusive de um foragido da polícia, que é esse rapaz ali do meio, que daqui a pouco eu conto a história completa dele. Como é que vocês chegaram até esses três suspeitos? Foi a população mais uma vez, né? Exatamente, mais uma vez com a ajuda da população, nós tivemos denúncia via linha direta, onde havia supostamente um foragido aí realizando o embalo de entorpecentes. Pelo forte cheiro aí, o denunciante informou o local que seria abordado por nós. Pois é. E com eles, a polícia encontrou também esses dois armamentos. Eles não foram doidos de tentar atirar contra vocês, não, né? A gente recebeu a denúncia, deslocamos no local e no local foi constatada a veracidade da denúncia. Então, com o foragido foi encontrada uma pistola, calibre 380, né? E os outros dois estavam no mesmo local fazendo o embalo do entorpecente, né? E o outro armamento foi encontrado também em cima da mesa. Agora, o que chama a atenção é que exatamente esse rapaz do meio ali, ele é foragido da justiça, né? Exatamente pelo crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Foi ele o responsável, um dos responsáveis, segundo a polícia, segundo a investigação também da justiça, do Ministério Público, pela morte de um biólogo ali em frente à parada de ônibus próximo ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, né, tenente? Exatamente, supostamente aí ele esteja envolvido nesse latrocínio, não temos como afirmar o seu grau de comprometimento, mas supostamente está envolvido aí, e também ele foragido de 2016 numa funga onde houve 35 presos, fugindo do CDPM2, onde fugiram por o túnel. Ou seja, coisa boa ele não era, tanto não era, que mostra aqui, mostra aqui, tenente, está aqui, ó, ele estava com essa identidade falsa, está aqui com o nome de Matheus Monteiro dos Santos, ou seja, quem não deve não teme, mas no caso dele, como ele devia, está aqui de novo, a família está toda retada lá do lado de fora, inclusive tentando impedir o trabalho da polícia, o trabalho nosso também da imprensa, mas aqui na polícia militar a gente pode mostrar a cara de vagabundo e a gente mostra, está aí os três, conforme você vê nas imagens. Os três vão ser indiciados por tráfico de drogas, associação ao tráfico e também pelo porte legal de arma de fogo de uso restrito, uma vez que esses três criminosos aí também são reincidentes no crime. No caso também do Wesley, do Maurício aqui, conforme Matheus, conforme ele passou o nome dele, está aqui, ó, Matheus Monteiro, que na realidade tinha outro nome, que era foragido do Centro de Detenção Provisória Masculino 2, e agora, se Deus quiser, vai continuar atrás das grades, que é o lugar dele e dos outros doces, que também fazem parte da laia dele. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano, visivelmente irritado, ele deve ter tentado entrar na delegacia para poder fazer o trabalho dele, e diz que o advogado e a família queriam dar no Valdir Adriano. Tem que bater no criminoso, no parente que está fazendo coisa errada. Valdir Adriano é um homem honesto, trabalhador, fica aqui até 10 horas da noite para poder fazer as reportagens para a gente, repórter que já é conhecido na cidade por causa da competência, que é o Valdir Adriano, ele não tem que apanhar de parente de quem é criminoso. Se a família tivesse dado nos filhos que estão lá algemados de costas para a imprensa, para o nosso cinegrafista, talvez ele não tivesse tirado a vida de ninguém. Como, por exemplo, o rapaz lá, o estagiário lá do IMPA, que é um dos, que foi uma das vítimas daquele indivíduo lá que está lá no meio. Pergunta da família, do estagiário lá do IMPA, que foi assassinado na parada de ônibus, na hora que ele estava saindo do trabalho. Pergunta dos parentes, se os parentes querem passar a mão na cabeça dos filhos desses que estão aí presos. Não querem. Eles querem que eles vão presos, ou coisa pior. Tá aí, ó. Aí o advogado vai... Olha, eu sou advogada, preste atenção, nessas horas eu vou dizer, eu sou advogada e o advogado tem que ter determinada compostura. O advogado precisa ter compostura. Não sei quem é o advogado que estava querendo dar, que estava ali chateado com o Valdir Adriano. Não sei qual é o advogado. Mas também não sei quem é a família e também não quero saber. Por que o familiar não corrigiu os filhos antes dos filhos virarem, o que viraram agora? Acusado de homicídio, acusado de latrocídio. Né? Cadê? Cadê o parente do que foi da vítima? O que o parente está uma hora dessa sem a vítima em casa? Sem os filhos em casa. As mães, a mãe do estagiário que está em casa chorando até hoje a morte do filho, porque o indivíduo foi lá e atirou nele na parada de ônibus. Hã? Aí o parente está lá do outro lado, chateado com a imprensa? Chateado com a polícia? Porque eu que sou uma cidadã decente, não quero conviver com quem pode tirar minha vida no meio da rua? Por causa de um celular? Porque eu que sou uma cidadã decente, que nunca usei drogas na minha vida, não quero ir para a rua, correr o risco de um usuário de entorpecentes roubar minha bolsa e dar um tiro na minha cabeça? Aí o parente quer o quê? Que o filho que está ali criminoso, cometendo assalto, vá para a rua? E o Valdir não pode dizer? Não pode dar essa boa notícia à família? Do estagiário que morreu lá na parada de ônibus? Olha, quem matou seu filho, quem matou seu irmão, quem matou seu sobrinho, seu primo, foi preso. Isso é uma notícia que eu quero saber. É uma notícia que eu quero saber. Eu sou cidadã, também sou comunicadora e também recebo notícias. Eu quero saber quem foi preso por causa dos homicídios que acontecem na minha cidade. É por isso que homicídio é uma ação pública incondicionada. Significa que o parente, querendo ou não, vai ao Ministério Público lá oferecer denúncia para o juiz, independente da vontade da vítima ou não. Entendeu? Então o caboclo mata uma pessoa numa parada de ônibus e a família fica chateada porque está aparecendo a cara dele? Ah, faça-me um favor. São 12 horas e 6 minutos. Tem um flagrante aqui na tela que eu vou trazer para você que tem do outro lado. Uma caçamba invadiu uma casa lá no bairro do Fazendinha. Põe no ar para mim. Põe no ar para mim a caçamba. Olha isso, perdeu o controle do veículo, obviamente, e invade a algaza. Ah, eu já ia dizer. Alguém ferido, diretor. Infelizmente morreram dois cachorrinhos. Cachorro, a gente precisa ter pena ali do cachorrinho. Cachorrinho que não tem nada a ver com a vida que o humano faz. Ninguém está seguro nem dentro de casa. A caçamba perdeu o controle e matou os dois cachorrinhos de dentro de casa. Olha só isso, gente. Aí ela tirou ali, foi retirada ali da casa, chegou a polícia para poder fiscalizar o que está acontecendo. E olha só o prejuízo material e o prejuízo dos cachorrinhos, né? Que é o de sentimental, o prejuízo sentimental. Fala para o dono de um cachorro, o cachorro dele foi morto no acidente. Deus me livre. Pior, ó, pior. Obviamente que vamos guardar as devidas proporções aqui, que ninguém, a gente, o cachorrinho é um cachorrinho. E um ser humano é um ser humano. Mas tem ser humano que não vale nada. E tem cachorro que vale muito mais do que ser humano, porque o cachorro nunca magoa ninguém. É só amor, só tranquilidade. Só cuidado com o dono, enquanto que o ser humano faz maldade, mata os outros, como a gente está vendo aí, né? Que a gente acabou de trazer. E quanto mais o diretor trouxe muito bem aqui, frase sentimental da Márcia Lasmar agora. Quanto mais eu conheço os homens, mais eu gosto dos cachorrinhos. Pronto, está aí. Não tem palma não, Ricardo? Credo, Ricardo. Ricardo, está aí, gente. Chirido. Chirido. 12 horas e 8 minutos. Olha a notícia que eu vou trazer para você, que está aí do outro lado. A Bárbara Mitoso vai entrar ao vivo agora e vai trazer notícias para a gente sobre o indivíduo que já tinha seis boletins de ocorrência. A família já tinha denunciado o cara por violência doméstica. Sabe o que ele fez? Seis? Seis vezes. Ele foi denunciado seis vezes por violência doméstica. Seis. Sabe o que conseguiu? Conseguiu matar a mulher. Matou a mulher a surra. E ainda agrediu a sogra que tentou defender a filha. Bárbara Mitoso, me conta essa história com detalhes. Olá, Márcia. Bom dia para você. Bom dia para você que está acompanhando o programa agora, neste exato momento. Nós estamos aqui, bem em frente da residência onde esse crime bárbaro aconteceu. Márcia, realmente aí, como você mesmo relatou, é uma violência doméstica. Essa mulher, a Aline Pamela Teixeira Machado, de 26 anos, ela já vinha sofrendo essa violência por diversas vezes. Há pouco menos de um mês, ela tinha voltado com esse relacionamento. No dia 17 deste mês, inclusive, já tinha ido a polícia relatar mais uma agressão. E agora, infelizmente, aconteceu aí esse crime bárbaro. Olha só, essa é a residência na rua Ayrton Senna, na comunidade da Nossa Senhora do Pepé de Socorro, no bairro Cidade Nova, na zona norte da capital. A mãe dela também, a dona Vani Correia Machado, de 41 anos, também foi agredida aí pelo marido de Aline. O suspeito é o Douglas Ricardo Silva Costa, de 25 anos, que estava casado aí com a Aline Teixeira Machado, de 26 anos, que infelizmente acabou morrendo. Foi uma morte brutal, porque foi apaulada, Márcia. Simplesmente, segundo informações preliminares, ele chegou aí alterado na residência e discutiu com a esposa e, em seguida, começou a acertá-la, apauladas. E a mãe, provavelmente, deve ter aí tentado interferir e acabou também sendo agredida, Márcia. Realmente, é um crime bárbaro. Mais um crime bárbaro aí de violência doméstica que acontece na nossa cidade, viu, Márcia? A gente está bem em frente aqui, como eu lhe falei, à residência, onde tudo aconteceu, está tudo fechado, né? A família, com certeza, está muito abalada com toda essa situação, mas eles não sabem dizer o real motivo, por que que realmente tudo isso aconteceu, viu, Márcia? Olha só, Márcia, a gente vai continuar acompanhando, verificando todas as informações para poder levar para todos os nossos telespectadores aí, todas as informações precisas desse caso, né? O Douglas Ricardo Silva da Costa, de 25 anos, ele acabou fugindo logo depois de cometer esse crime, mas a polícia aí está em busca dele, né? E também investigando aí todo esse caso, viu, Márcia? Obrigada, Bárbara Mitoso, que traz informações sobre esse crime brutal. Põe a minha Nossa Senhora, gente. Olha a mulher ali morta e a mãe dela ali agredida. Olha só que cena. Minha Nossa Senhora, que homem estúpido. Que homem estúpido. Como é que faz uma desgraça dessa? Mata a ex-mulher. Ah, mãe, olha só que estupidez que esse homem fez. Põe a foto dele. Olha, moça, jovem, 26 anos, uma vida inteira pela frente. Segura a foto desse estúpido, desse homem desgraçado no ar, foragido, agressor de mulher. Bateu a paulada, matou a mulher a pauladas. Um homem violentíssimo. Já tinha seis passagens pela polícia. É esse indivíduo que você está vendo na imagem. Ele parece que vive assim meio em transe, né? Não sei se o ser humano está consciente que está no mundo. E aí, mais uma vez, a gente gosta mais de cachorro do que de gente. Está aqui, olha, um exemplo. Como que cachorro dá muito mais amor do que um indivíduo como esse aqui. Um indivíduo perverso. Perverso. Matou a mulher a pauladas. Você viu o estado que ficou a casa. Espalhou sangue para tudo quanto é lado. Que homem estúpido. Nossa, não. Acho que não dá tempo, não. Ó, o diretor está dizendo, na foto que a gente não pode mostrar, a gente teve que embaçar. Na foto, existe uma imagem... Está apagado. Existe uma imagem na foto de que a barriga... Ah, gente, ela podia mesmo. Apagou de novo. Ela pode... Olha, nas imagens, a gente vê a moça com uma barriga meio saliente. Não sei se já é em decorrência da agressão violenta ou se ela estava grávida. Ninguém deu essa informação no hospital, né? Ninguém confirmou essa informação no hospital. Ela estava com a barriga um pouco saliente. Dá a entender que ela pudesse estar grávida. Na imagem que a gente vê, a imagem, infelizmente, ela é super agredida. Como é que pode um indivíduo fazer isso? Se achar no direito de agredir uma pessoa. Agredir uma pessoa gratuitamente, um homem violento. Seis... Seis boletins de ocorrência já tinham contra esse indivíduo. Não vou chamar nem de pessoa. Esse indivíduo, esse cidadão. E cidadão também não, porque cidadão é gente de bem. Esse lixo, né? Me desculpem, gente. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. O diretor tá aqui perguntando. Não sei quais foram as circunstâncias. Ela fez seis boletins de ocorrência. Se o homem bateu na porta dela, não era nem pra ela ter aberto a porta. Era pra ela ter ligado imediatamente pra delegacia, que ela já devia ter o telefone. Porque foi seis boletins de ocorrência e não chamou a polícia. Não era nem pra ele ter entrado na casa. Não sei quais foram as circunstâncias que fizeram com que esse homem tivesse acesso a essa mulher de novo. Não sei se eles tinham filhos, a gente não teve essa informação aqui. Ou se tinham qualquer tipo de informação que precisasse ficar em contato. Qual foi o erro fatal que a gente enxerga aí nessa situação toda? Bateu na porta, saia daqui. Estou ligando pra polícia agora. Não é pra ameaçar, não. É pra ligar pra polícia. Porque se ela tinha seis boletins de ocorrência, a medida protetiva é dada independente da oitiva do agressor. A delegada, a doutora Débora Mafra, inclusive, diz aqui. Não é necessário nem eu chamar. Na mesma hora eu já concedo a medida protetiva. Ela já devia estar com a medida protetiva. Permitiu que ele chegasse perto dela outras vezes. Nós estamos falando de seis boletins de ocorrência. E ele insistia em chegar e de repente ela não chamava a polícia pra prendê-lo. Essa deve ser a explicação. Porque ele entrou na casa. Ele tinha a chave ainda? Depois de seis boletins de ocorrência, ele ainda tinha a chave da casa? Pra ele entrar sem ser anunciado? Pra ele ter acesso à casa? Vejam vocês, a agressão foi dentro de casa. Olha aqui a casa. A agressão foi dentro de casa. Então, peraí. Vamos pensar aqui. Ele seis vezes... Olha aqui a imagem. Na porta de casa. A mulher ali já no canto morta ali. Pergunto. Já tinha seis boletins de ocorrência. Ele ainda tinha a chave dessa casa? Não tinha nenhum cadeado em que ele não tivesse acesso à chave pra atrapassar uma corrente pra ele não entrar? Se ela preencheu o primeiro boletim de ocorrência e preencheu outros cinco, então ele teve contato com ela mais cinco vezes? Gente, a violência doméstica, pra poder a mulher se ver livre de um agressor, são dez anos. É uma estatística. Porque o agressor, ele bate, no outro dia ele vai lá. Meu amor, me perdoe. Eu tava com a cabeça quente. Eu amo você. Tá aqui um presente. Tá aqui um buquê de flores. Meu amor, vem cá. Vou levar você pro trabalho. Aí agride de novo. E agride, e agride, e agride, até acabar com a vida. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Agrediu a primeira vez? Acabou. Afasta-te desse homem, dessa pessoa. Essa pessoa não serve pra você. Doze horas e dezessete minutos. Aqui no Rui. Aqui no Rui. Emerson Santos traz uma dica pra gente. Um reinado de ofertas e promoções. Eu estou ao vivo aqui no Coroado, na loja do Rei. Olha o tamanho aí, ó, do Rei. Te aguardando com um reinado, gente, de ofertas e promoções, nesta terça-feira, pra você não perder uma só oportunidade. Olha o tamanho dessa loja aqui, aqui no Coroado. É na principal, viu? Onde você vai encontrar tudo pra sua reforma e também pra sua construção. Tem facilidade no pagamento, doze vezes nos cartões. Você encontra tudo. Eu falei tudo em um só lugar. Quer oferta? Quer promoções? Então vem comigo. A Maria já está aqui pra te falar, telespectador de ofertas e promoções. Maria, tudo bom, querida? Tudo ótimo. E você, Emerson? Eu estou bem. E vamos falar de promoções? Vamos sim, gente. Você que está construindo, reformando, casou, vai receber o apartamento agora? Calma, que a Home Center Coroado tem uma super oferta pra você. Olha só. Pisos esmaltados. Você que precisa de revestimento de piso, principalmente pra sua calçada, pra muro. Olha só esse daqui, ó. R$16,90 à vista. Revestimentos também por R$17,50 à vista. Lembrando, tá, gente, que são mais de 300 modelos de pisos e revestimentos e porcelanatos na nossa loja, tá bom? E todos os revestimentos são tipo A. Maravilha. E temos mais a oferta e promoção da Serra Mármore, que nós temos aqui de R$199,00. Isso mesmo, R$199,99. Não, não, não é isso não. Não é isso não? Olha só, você que está assistindo o programa agora, presta atenção. Vem pro Home Center Coroado, fala que você assistiu aqui a programação, tá? E olha só, se você vier aqui na loja, essa Serra Mármore vai sair pra você, sabe de quanto? Quanto? R$189,00. Olha, foi o Emerson, foi o Emerson que mandou tirar do ar, porque ela disse que não era assim não. O Emerson virou lá, ó, corta. Vamos pro intervalo, é, Gévera? Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo que eu quero falar com o Emerson Santos, daqui a pouco a gente volta. Liga pro Emerson, deixa eu ver o que está acontecendo lá na Home Center. Vai lá, liga aí pra ele. Vai pro intervalo, vai. Vai lá, liga aí pra ele. Vai lá, liga aí.